Olá muito bem vindo aqui ao canal artrite hematóide muito além das juntas e hoje o vídeo é sobre artrite no ombro se você tá com dor nas articulações inchaço redução na capacidade de mover o ombro vermelhidão ao redor rigidez especialmente pela manhã e aquecimento no seu ombro na região dolorida te convido para assistir esse vídeo até o final que vai contar detalhadamente sobre o diagnóstico de artrite no ombro artrite do ombro a osteoartrite osteoartrose ou doença articular degenerativa é o tipo mais comum de artrite no ombro os tipos menos comuns de doenças que levam à degeneração da articulação são artrite hematóide inflamatória e artrite que pode ocorrer após o trauma fraturas do ombro no caso da osteoartrite a cartilagem lisa que cobre as extremidades dos ossos é desgastadas fazendo com que as extremidades desse osso áspero se esfregue um nas outras isso leva aí ao movimento irregular dentro da articulação e ao desenvolvimento de esporões ósseos conhecido aí como osteófitos que são crescimentos ósseos formados à medida que o osso tenta se curar e cicatrizar o movimento irregular e os esporões ósseos juntamente com a inflamação pode aí resultar em dor e perda de movimento no ombro existe duas articulações no ombro que pode ser afetadas no caso da osteoartrite ou seja na artrite do ombro que é o glenomeral que é uma articulação entre o úmero e a escápula o acromio claviolar que é a articulação entre o acromio e a clavícula são nomes complicados mas só quem tem a dor sabe causas no caso das causas em relação à artrite no ombro ocorre mais comunente ou seja ocorre mais com avanço da idade geralmente é visto em pessoas com mais 50 anos no entanto as pessoas mais jovens pode desenvolver essa artrite após um trauma ou decorrente de outras lesões no ombro como fratura luxações ou infecções a artrite da articulação ac tende a ocorrer em uma idade mais jovem do que a artrite da articulação g1 a artrite também pode ser hereditária sinais e sintomas a queixa mais comum de alguém com artrite no ombro é óbvio que a dor a dor piora com as atividades especialmente com qualquer atividade que exija que os braços alcance a cabeça e diminui aí com repouso essa artrite da articulação g1 geralmente dói principalmente na parte de trás do ombro enquanto a artrite ac dói principalmente na parte superior do ombro no final da clavícula a próxima queixa mais comum é a perda de movimento que tende a ser mais grave em pessoas com a artrite por a articular na articulação g1 além de o movimento do ombro poder aí se algumas vezes parecer uma trituração também conhecida como creptação quando o osso aí se esfrega uns nos outros felizmente nem todo mundo aí que desenvolve esse tipo de artrite desenvolve dor e perda de movimento algumas pessoas com severa destruição articular apresentam pouquíssimos sintomas diagnóstico a artrite do ombro ela é tipicamente diagnosticada com exame físico e raio x obviamente durante esse exame físico médico vai estar procurando aí dor na amplitude do movimento creptação movimentar articulação fraqueza do ombro sensação dolorosa ao tocar no caso do raio x do ombro pode mostrar a perda diminuição do espaço articular os cistos os ósseos como já havia dito e a osteofitos nas bordas das articulações pessoas com artrite da articulação ac também ocorre aí o risco de desenvolver ruptura do manguito rotador é uma ressonância magnética que pode ser necessária nesse caso tratamento tal como acontece com a maioria das outras condições artísticas o tratamento inicial consiste aí lógico que em repouso modificações de atividade diária exercícios que podem ser dirigidos por um fitoterapeuta medicamentos óbvio anti inflamatórios não esteroides gelo calor úmido bem como outras modalidades de terapia como ultrassom pode ser prescrito injeções de esteroide às vezes que são usadas também se esses tratamentos não funcionarem para diminuir os sintomas a cirurgia óbvio útil último caso pode ser discutida para artrite da articulação ac existe aí isso geralmente envolver a remoção do final da clavícula e para artrite da articulação g1 a cirurgia geralmente ela envolve uma operação de substituição articular em que a superfície da artística de esfera e do encaixe aí são substituído por um metal de plástico espero muito que vocês tenham gostado e qual sua opinião em relação à artrite no ombro você tem esse sintoma feito tratamento deixe aqui nos comentários e até o próximo artrite hematoide muito além das pessoas juntas tchau tchau e aí gente tirou a sua dúvida em relação a diagnóstico de artrite no ombro se você foi diagnosticado ó espero muito que esse vídeo tenha tirado sua dúvida tá lembrando sempre que é bom passar isso para o seu médico essas informações né sempre muito importante tá bom gente é não é fácil conviver com dor especialmente quando ela localizada no determinado lugar onde você movimenta muito o ombro braço é um deles né muito mesmo tá como que vocês estão tá todo mundo legal espero que esteja tudo bem mantendo a quarentena e gente nada de sair tá é quero mandar um grande abraço aqui um beijo para isamara regu do nascimento queróis tudo bem isamara ela fez um desabafo aqui no vídeo sobre qual a diferença da artrite hematóide para fibromialgia gente lembrando assim antes de responder a isamara é tem muitos comentários que eu marco para me responder depois que tá vindo muito graças a deus né pode demorar um pouquinho para me responder para mim conversar com vocês a respeito do comentário mas eu procuro tá sempre tá respondendo nem que demore um pouquinho mas eu respondo tá bom gente é a isamara tudo bem zamara ela tá falando aqui olha eu também perdi o meu cabelo todo ele anda caindo muito e eu não sabia que os remédios faziam isso é muito triste eu também tinha um cabelo grande cacheado fiz progressiva mesmo ele estando fácil ainda dói muito é ainda dói muito as mãos a tá então ela comentou em relação a pentear o cabelo né ela fez a ela quando ela tinha um cabelo grande ela fez uma progressiva para facilitar pentear não é isso zamara entendi entendi é ainda dói muito as mãos ela queria muito a vida dela de volta não me sinto mais bonita nem gosto quando os meus filhos e meu marido fala que estou linda porque não me sinto assim muito cansada pois amara meu amor eu sei quanto é difícil gente quanto é difícil somente a gente que é mulher que a gente tem uma certa vaidade a gente vê o cabelo a gente cair no meu cai muito ainda zamara zamara o meu cabelo era muito compridão até que ele tá um pouquinho grandinho mas eu cheguei a cortar muito mais curto é ainda cai muito 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 já tô pensando em cortar de novo mas vou tô vendo é é muito triste a gente a gente se sentir assim meu amor não fica assim não tá que bom que seu marido e seus filhos estão te apoiando tão dizendo que você tá linda isso que é importante tá isso vai passar se deus quiser você vai melhorar entra no nosso grupo do whatsapp você vai gostar não fica lá no grupo é pra isso pra erguer a gente a gente desabafar a gente sentir bem lá você vai ver tem muita gente bacana que a gente dá muita risada a gente conversa muita coisa lógico essa coisa sérias a respeito da doença autoimune mas também a gente se ajuda a gente faz da risada muito gostoso depois você vai lá entra participa que eu tenho certeza que você vai gostar tá bom zamara é que ela tava comentando aqui no vídeo da diferença entre artrite hematóide e a fibromialgia é muito complicado é muito difícil mas força zamara vou deixar o link aqui das redes sociais do artrite do grupo do whatsapp para você entrar lá e você participar tá bom beijo pra você força aí é deixa eu ver que mais um para mim responder lembrando gente que eu vou anotando tá pra poder conversar com todo mundo mandar um grande beijo para maria celia morim como sempre aqui sempre dando força na maria celia tudo bem com você é ela está comentando aqui no vídeo tudo sobre a artrite rematoide ela tá falando aqui amém querida dores mais dores né verdade dores mais dores né maria celia e ela está comentando aqui é você sabe como é terrível né você melhorou um pouquinho melhorei obrigado maria celia pelo carinho tá é tô com dores todos os dias medicamento para dor várias vezes choro não tem como ir ao pronto-socorro então né é ai não entendi esse outro é não tem como nem ao pronto-socorro então é curtir não sei o que fazer é pra sandra é isso mesmo sandra ninguém sabe como estamos nós sentimos fica com deus ah tá ela tava respondendo a nossa amiga sandra força aí maria celia sei quando a gente tá nessas crises a gente fica desesperada né meu amor sei quanto é ruim né a gente fica mesmo péssima péssima beijo para você maria celia deixa eu me ajeitar aqui gente para me finalizar o vídeo espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo sobre artrite no ombro se você quer um vídeo específico deixa aqui nos comentários tá eu faço bem detalhadinho para vocês aí e obrigado por vocês estarem sempre participando do artrite rematóide não esqueça do like vai ajudar muito gente o canal pode ter certeza assim o youtube vai notificar mais vezes o vídeo vai postar aí né vai indicar mais os vídeos do artrite para quem assim como a gente tem muita dúvida e busca informações se você não é inscrito se inscreva tenho certeza que vocês vão gostar gente é um vídeo bem bacana de uma pessoa que passa pelo que vocês passam pelas dores os medicamentos as consultas tudo tudo desde do trabalho de tudo 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 se você quer se informar de uma maneira que entenda de uma pessoa que sente ali na prática mesmo você dizer assim está no canal certo as redes sociais do artrite está aqui embaixo na descrição do vídeo vai lá tem um grupo do whatsapp que você vai gostar não fica um é um grupo que não fica falando só de coisas ruins tem muita coisa bacana muita gente alegre divertida do país e do mundo tá vocês vão gostar tenho certeza e as outras redes sociais do artrite facebook twitter instagram vai lá participar deixe seu comentário sua opinião respeito do vídeo e seja membro do canal se você quiser participar só clicar no botãozinho aqui embaixo seja membro e você vai ser membro aqui do canal beijo e até o próximo artrite chamatoide muito além das juntas tchau tchau